Vou continuar jogando aqui, mas como foi saideira nossa, é nóis, moleque. Fica com Deus aí, paizão. É, Fá, com você? Se eu não tenho o quadriguinho do punho, não é um mais não? É o quê que tu quer? Quadriguinho do punho? Viado, vou... Esse punho que eu não tenho na minha porta não. Mano, deixa eu ver aqui. É porque o quadriguinho tava na loja, tá ligado? Eu acho que não tem mais quadriguinho não, viado. É nó, bro. Oi. É, tranquilo. Valeu, cria. Tô indo lá. É nóis, fica com Deus, moleque. Tamo junto. Que Deus te abençoe, valeu. Amém, amém, valeu. Ô, Cristian. Oi. Deixa eu te falar, o quadriguinho eu acho que não vai ter não, viado. Mas como tu vai ser pai aí, queria mandar um presente pra tu aí depois, vô. Manda teu pix aí pra me mandar um bagulho aqui de coração pra tu aí. É isso, calma aí, vô. Vou botar, fiz mesmo, vou botar aqui, não sei cabeça, não. Manda lá no Instagram lá, manda no Instagram pra mim lá, já é? Já, vou mandar no seu Insta lá. Manda lá, manda lá, paizão. Valeu, tamo junto. Mas manda agora, fi. Se não mandar agora, eu não vou fazer não, arrombado. Vou mandar agora, mano. Toma aí. Mó. Vou mandar aqui. Pode sair? Pode, cara. Mas não esquece não, senão eu vou sair quebrando, doido. É meu presente pra tu aí, ó. Vai ser paizão, entendeu? Pro seu filhote. O cara não consegue nem mandar, trapa. O cara não tem cabeça, tá ligado? Deixa eu ver se ele mandou aqui. Pô, da hora, trapa. Moleque, humildade, tá ligado? Primeiro é demais. Vou mandar um valor aqui, que às vezes é simbólico pra mim, mas pra ele vai fazer maior diferença, tá ligado, rapaziada? O moleque tá dando um trampo aí pra cuidar do filhote, cuidar da mulher agora. Pô, meu, mandou. Vou mandar aqui pra ele aqui. Pena, bro. Pena, bro. Pera aí, pera aí, pera aí, rapidão. Cristian Augusto, Apolinário. Ah, o bagulho quer escanear até meu rosto, rapaz. Segurança máxima aqui da conta do ômetro, ó. Tem que escanear até o rosto pra mandar piques, filho. Qual foi, ô, Cristian? Tá com o celular aí? Vê se caiu aí, cria. Tô. Vê aí, vê aí. Que isso, não, bro. Você não fez isso, não, cara. Chegou aí, paizão? Caralho. Chegou, mano. Que isso? É nóis, moleque. Mano, tipo assim, eu caio com a rapaziada aí, uns aleatórios. Às vezes eu fortaleço nos diamantes, nos código. Mas é uma molecada mais nova, tá ligado? Como tu vai ser pai aí, mandei um presentão aí pra tu também, mano. Cara, eu tô nem acreditando. Que isso, cara. É nóis, moleque. Tamo junto, mano. Se cuida. É, brigadão mesmo. Tamo junto. É nóis. Que Deus te dá em dobro. É nóis, é nóis, meu cria. Fica com Deus aí, paizão. Obrigadão. Valeu, valeu, meu cria. Valeu, meu cria. Valeu, tamo junto. Vou arrumar o código aí e eu jogo pra vocês também. Já é? Já é. Demorou. É nóis, moleque. É nóis, madrão. Valeu. Aí, trapa. Tá bravo, meu cria. Mandei. Mandei uma notinha pra ele aí, família. Cadê? Tá muito... Tá muito alto, tá ligado? O brilho. Aí, trapa. Mandei milão, milão pra ele, trapa. Milão de presentinho, tá ligado? Caralho, tô nem acreditando. Moleque ficou felizão, né, mano? Mas é isso. Mandei de presentinho pra ele, tá ligado? Como é que vai ser pai? Mano, eu me coloco muito no lugar das pessoas, rapaziada. Eu imagino, tipo, eu no lugar dele. Trampando, pá. Precisando, às vezes, de uma força ali, tá ligado? Do incentivo. Pra tá cuidando da minha família e tal. Aí, mano, eu sou muito de me colocar no lugar das pessoas, né, mano? E é isso. Às vezes é um bagulho que não vai fazer falta pra mim, mas que pra ele vai ajudar muito. Vai comprar uma fralda ali, um leite pro filho dele, alguma coisa, tá ligado? Então, é isso, rapaziada. Então, é isso, rapaziada. Então, é isso aí.